De volta com o nosso Você Bonita e eu acho que vocês ficaram com a água na boca, porque eu estou com a água na boca desde o início do programa, quando eu mostrei o que a gente vai fazer na culinária de hoje. Cuscuz marroquino. É tão fácil e existem várias receitas. Hoje a gente vai aprender essa. É uma salada, na verdade, mas pode ser uma belíssima entrada. Eu, como, vou ser bem sincera, umas três vezes por semana, sou viciada em cuscuz marroquino. E estou louca para aprender uma nova maneira de preparar o cuscuz marroquino com outros temperos, com outros ingredientes e dar um toque todo especial para você comer com um grelhadinho. Vai super bem. Ele é leve, é carboidrato, mas é um carboidrato diferente, até para variar o arroz integral de todos os dias. Tenho certeza que vocês vão adorar. Agora, de sobremesa, essa torta de manga está um negócio, né? Você está vendo, Toninho, isso? Quem é que não gosta de manga? Impossível. Manga é muito bom. E o melhor de tudo, é super leve e super light, vocês já vão entender por quê. Quem vai ensinar essas delícias é ela que já veio no programa, que eu convidei para voltar, porque ela faz umas receitas, tem uma melhor do que a outra. Ela ainda vai voltar com outras, aguardem. É a Fernanda Carvalho, que é culinarista. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada por ter gostado. Foi tão legal, primeira vez que você veio. Você gostou? Não, e foi ótimo, porque eu cheguei em casa, recebi vários e-mails. Olha que legal. Me ligou, gente, de João Pessoa. Um beijo para João Pessoa. De Salvador. Um beijo para Salvador. Foi uma delícia, assim. Que bacana. Eu fico feliz e eu gosto de perguntar para os convidados se eles gostam de vir, porque para a gente também é muito importante que vocês gostem de estar aqui, né? Foi super. De compartilhar com a gente essa criatividade toda, com essas receitas lindas, que como vocês sabem, no Você Bonita, a gente prioriza sempre receitas leves, light e saudáveis, porque a gente acredita que para melhorar a qualidade de vida, deve ser assim, não é verdade? Com certeza, Carol. Então, vamos passar a nossa receitinha do cuscuz. Começamos com uma xícara e meia de chá de cuscuz marroquino, que é esse aqui. Então, na hora de comprar o cuscuz marroquino, você sabe que outro dia eu encontrei um cuscuz marroquino integral? Existe. Você viu? Está difícil de achar ainda, Carol. Esse é mais fácil, né? Esse é mais fácil de achar. Mas eu encontrei. Quem encontrar o integral, tem os benefícios de ser integral, né? Sim, das fibras, sim. Legal. Uma xícara e meia de chá de caldo de legumes caseiro, que ela já vai contar para a gente como ela preparou esse caldo de legumes que está aqui. Vamos usar uma xícara e meia de chá também de tomate cereja picadinho. Meia xícara de chá de salsinha picada, uma cenoura média ralada, meia xícara de amêndoas torradas e salgadinhas também. Ai, amêndoas é bom demais, né? É muito bom. Uma xícara de chá, opa, quase eu caio, de queijo branco ou meia cura, né? Ou até o tofu. E aí a gente pode misturar todos os queijos ou quem optar pode escolher por um deles, né? Sim. Então você deu a opção do tofu, do meia cura ou daquele queijo branco. É, tá. Azeite e sal, a gosto. É isso? Isso. Ótimo. Carol, hoje eu trouxe uma dica que é muito boa. Porque o cuscuz, eu gosto dele porque é uma receita que dá para ser super nutritiva. A gente aproveita o que tem na geladeira. Verdade. Então hoje a gente está fazendo com esses ingredientes. Mas, ai, não tem a cenoura, mas tem abobrinha, não tem amêndoas, mas tem nozes. Então, pega o que tem. Entendi. E você leva cinco minutos para hidratar o cuscuz, tá? Certo. Como que a gente vai hidratar esse cuscuz? Então, eu fiz um caldo caseiro, Carol. O que que eu coloquei aqui? Alho poró, salsão, pimentão, tomate e cebola. Ai, que delícia. E aí coloquei a água, deixei fervendo ali uns 20 minutos, 30 minutos quase. A gente vai usar aqui só o caldo mesmo. Então a gente vai retirar os legumes. A gente retira os legumes. Que a gente pode consumir de outra maneira. Então, aí que eu trouxe a dica, Carol. Ah, me conta então. A gente pega esses legumes que sobraram, bate no liquidificador, ele vai ficar um creme bem grosso. E aí o que que a gente faz? A gente coloca ele. Em forminhas? Numas forminhas de gelo. E aí quando a gente precisar usar um caldo de legumes pra fugir do quinoa e de todos esses que estão cheios de glutamato. Você não pode falar a marca, mas enfim, não tem problema, não acontece. Estão cheios de glutamato. Dos caldos prontos. Isso. Aí o que que a gente faz? Você precisa usar um caldinho, você vai lá e tá aqui o seu caldinho super natural, pronto. Tá pronto o caldo? Tá pronto. Assim? Assim. Aí você já coloca como se fosse um pronto na panela. Isso, na panela. Você arrasou. É uma dica boa, aí você aproveita e se faz. Então é só isso? Só isso. Vocês entenderam? Então a gente vai retirar o caldo que tá aqui, que é com sopão. Isso. E vamos pegar esses legumes, vamos bater os legumes no liquidificador. Bate os legumes e pronto. E vamos congelar na forminha. Acabou. Adorei. Esse cuscuz, Carol, a gente leva cinco minutos pra hidratar. Tá. Eu já trouxe ele hidratado, mas a gente vai colocar aqui. Pra mostrar. Enquanto a gente vai fazendo, ele vai hidratando. Então qual a medida? É a mesma medida de cuscuz, a gente vai usar a mesma medida de água. Então nesse caso não é como o arroz, é diferente. É a mesma medida do cuscuz, a gente vai usar a mesma medida de caldo. A mesma medida de caldo ou água. Eu usei o caldo porque eu acho que é tão... Dá um gostinho. Dá um sabor, né? Tá. Então ele hidratado, Carol, ele vai ficar assim. Perfeito. Ele encha bastante. Soltinho. A gente vai ver. Vamos ver se vai dar tempo de mostrar. Acho que vai. A gente só acaba de soltar. Entendi. E aí a gente vai colocar os ingredientes. É muito fácil, Carol. Eu gosto de ensinar receitas assim, porque a gente quer comer melhor, mas a gente também não tem tanto tempo assim pra chegar em casa. Por isso eu gosto do cuscuz, que eu faço rapidinho. Não é todo mundo que chega em casa à noite, passou o dia inteiro fora e vai ter pique pra encarar a cozinha e preparar uma coisa muito elaborada. Verdade. Então fica uma dica aqui, bem fácil e simples, o tomatinho cereja. De novo, Carol, eu sempre priorizo os orgânicos, tá? Quando a gente vai fazer qualquer receita. Você já tá nessa faz um tempo, né? Já faz um tempo. É, eu entrei nessa também. Eu tenho comprado tudo orgânico. Carol, grau de dificuldade... Nenhum? Nenhum. É o tempo de picar e misturar. Aqui a gente só joga um azeite. Uma regadinha. Bem gostoso. E eu vou usar o sal rosa. Ah, o sal rosa foi aquele que você trouxe então da outra vez? Não, da outra vez eu trouxe flor de sal. Flor de sal. Esse é outro, então. Esse é outro. Quais os benefícios desse? Você sabe dizer pra gente? Também, Carol, diferente do sal comum, ele não tem iodo e tem muitos nutrientes nele. Então não é um sal que salga apenas, né? Entendi, não é refinado, né? Não é refinado, ele é um sal nutritivo. Tá. Olha que lindo, Carol. Lindo! E muito fácil de fazer. A gente aqui, ó, acabou. Que delícia. Tá prontíssimo. Ai, muito bom. Pra servir. Tô louca pra experimentar. Mas olha, é meu prato preferido. Você acertou. Eu acertei, Carol. Como a minha sogra faz um cuscuz marroquino delicioso, um beijo pra minha sogra, que é uma coisa de louco. Se eu vou lá jantar, almoçar e não tem o cuscuz marroquino, eu fico um pouco chateada. Então ela sabe sempre que eu vou, tem. Prontíssimo, Carol. Bem simples. Então antes da gente passar pra próxima receita, eu já vou experimentar essa. E essa dica do caldo, Carol, é bacana porque às vezes a gente não tem tempo de preparar. Então faz uma vez, aproveita, guarda e você vai usar um cubinho a cada vez que você for usar. Ah, então... Parabéns. Que bacana. Olha, que ideia. Adorei a ideia do caldo. E realmente o cuscuz com o caldo dá um tchanzão. Tá. Tá bom. O sabor fica mais gostoso. Tá gostoso? Hum. Meu almoço. Seu almoço? Eu comoi tudo. E agora você vai aprender uma receita de sobremesa mais fácil ainda, Carol. Sério? Essa receita é uma receita da culinária crudívora. Então é uma receita de torta, eles têm várias receitas de... O que é a culinária crudívora? São pessoas que só comem alimentos crus, eles não cozinham nada, não aquecem, tem um processo de aquecimento, mas que é numa temperatura bem baixa. É tipo a culinária viva? Culinária viva. Exatamente. E não aquece nada? Nada. Então essa é uma receita de torta viva de manga. Hum. O bom dessa receita também é que ela não leva açúcar. Hum. Ótimo, pra quem tem diabetes então é legal? Sim. O único açúcar que tem nessa receita é da própria fruta. E é uma receita fácil de fazer e uma opção saudável, Carol. É uma excelente sobremesa, né? Excelente. Deixa eu pegar então a minha fechinha só pra passar aqui os ingredientes. Pega aí pra você passar os ingredientes. Olha, então a gente vai precisar pro nosso bolo vivo ou torta viva de manga com coco. Vamos usar. Olha, são fáceis. Quatro xícaras de chá de mangas descascadas, que já estão aqui. Aqui você já bateu a manga? Eu já bati, eu trouxe a manga batida. No liquidificador, né? No liquidificador, não precisa colocar água, a manga ela é bem cremosa já. E olha que delícia, olha o perfume que tá na manga uma coisa. Quatro xícaras de chá de coco fresco ralado e batido também no liquidificador, tá aqui. Já tem o coco light, né? Tem o coco light também. Já tem o coco light, tem redução de gordura. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Tá aqui, ó. Duas colheres de sopa de óleo de coco. Só isso? O óleo de coco é a bola da vez, né, Carol? É verdade. Tá todo mundo falando dele. E as mulheres enlouquecem porque dizem que o óleo de coco emagrece. Pois é, a gente já fez essa pauta aqui no programa. A doutora Gisela Savioli deu uma aula. Quem quiser rever, tá lá no nosso site. Só colocar em busca, coloca a doutora Gisela Savioli ou óleo de coco com a doutora Gisela Savioli. Foi uma coisa, foi uma pauta maravilhosa aqui do Você Bonito. Foi bem legal. É, de fato é um alimento termogênico, né, que auxilia aí na queima de calorias e acelera o metabolismo. Mas não adianta nada, né, só o óleo de coco, se a gente não tem um estilo de vida. Perfeito. Então, pra essa receita, Carol, a gente só vai usar a manga aqui batida, só bati no liquidificador, não acrescentei água pra bater, nada. E aqui esse coco seco ralado. Esse aqui nem adoçado é. E eu bati ele no processador, Carol. Bati ele um pouquinho porque eu queria ele um pouco mais fininho. Tá, porque algumas pessoas podem sentir pedacinho, o saborinho aí não é legal. Sente, ele também melhora a consistência do bolo. Tá bom. Normalmente, Carol, o que a gente faz? A mesma quantidade de manga, a gente vai colocar a quantidade de coco. Só que como eu sempre falo, assim, nas receitas, é legal a gente seguir as receitas, mas às vezes não precisa ser tão à risca, tá? Porque você vai sentir, às vezes a sua manga, ela tá um pouco mais aguada, então ela vai precisar de um pouquinho mais de coco. De coco, entendi. É o coco que vai dar o ponto, então. O coco dá o ponto e o óleo de coco, a gente pode servir ela gelada, se quiser, o óleo de coco na geladeira, ele vai endurecer. Então a gente usa muito ele nas sobremesas, que ele cria uma consistência mais enrijecida na geladeira, então ela vai ficar mais durinha. Ai, que legal. É, é bacana. Não, e é muito fácil, a gente não tem que fazer nada, não tem que levar pra panela, não tem que fazer nada. Nada, nada. E é super diferente. Bater a manga e bater o coco. É, uma sobremesa diferente. É que nem gostou dessa sobremesa? Essa sobremesa, uma amiga me ensinou, eu já tinha aprendido ela num curso, numa versão um pouco diferente. Tá. E aí a gente vai repaginando as receitas, né? Agora, se isso tá me parecendo... Ai, eu piro, né? O que, Carol? Colocou o coco, tá vendo um perfuminho de coco? Um brigadeiro. Sim. Um brigadeiro de manga. Dá pra fazer. Viajei? Não, não viajou, Carol. Tá louca. Porque o que a gente pode fazer, inclusive, numas festinhas, eu tô fazendo festinhas de criança agora também. Ai, que graça. E aí a gente coloca opções de doces saudáveis. Certo. Pra tentar fugir um pouco... Acho muito legal. Daquela coisa, leite condensado de cera, assim. Perfeito. Então, essa é uma opção, porque você pode tanto enrolar quando ela tá nesse ponto... E passar no coco, de repente. De repente, aqui, ó, você enrola, faz uma bolinha e passa no coco. E vira um brigadeiro mesmo. E vira um brigadeirinho. Eu não viajei. Não viajou. Ou numa consistência mais molinha, a gente pode pôr num copinho... E virar de colher. E servir como se fosse um docinho de colher. Olha que legal essa ideia. Né? Então... Gostei. E aí tem vários doces vivos, inclusive, que a gente faz, todos sem açúcar e que... Como a gente vai montar pra ficar bonitinho igual a sua? A gente monta assim, Carol. Tem que ficar mexendo um tempão. Essa aqui, essa massinha a gente fez agora. Tá. Essa aqui já tá um tempinho mais. Então, ela já tá um pouquinho mais dura e fica mais fácil da gente manusear. Entendi. Então, se a gente quiser fazer um bolinho daquele... E quanto tempo a gente tem que ficar mexendo até chegar nesse ponto? Não, não é uma questão de mexer. É só uma questão de deixar descansar um pouco. Ah, tá. Pra todos os ingredientes ficarem mais aderidos um no outro. Entendi. E deixar um tempinho ali só. Aqui, Carol, se tiver forminha, pode usar forminha. Se não, a gente consegue modelar ele com a mão, assim. Que bonitinho. Fica bonitinho, né, Carol? Ai, adorei esse bolinho. Muito legal. Dá pra fazer com outra fruta? Você já testou? É, Carol, eu testei com banana. Nossa, banana fica bom também. Com banana fica gostoso. E aí, pra banana não escurecer, a gente só acrescenta um pouquinho de suco de laranja... Tá. ...na receita. E dá pra fazer também. E a manga que é tudo de bom. É tudo de bom. Agora, né? Tá, tá começando a aparecer as mangas bem docinhas. É verdade. Ó, Carol, se a gente tiver um molde, dá pra modelar melhor. Se não, a gente deixa assim, ó. Ó, que graça. Em porção individual também. Porção individual. Não é porque não tem a farinha, porque não tem açúcar, que dá pra comer muito também, não, né? Também não, Carol. Então, a gente... Deixa eu desligo aqui. O fogo tá desligado. O que que a gente faz pra ficar também, pra dar aquela enfeitadinha, a gente deixa um pouquinho da manga que a gente bateu pra enfeitar. Ah, pra cobrir. Ai, que legal. Né? Então, a gente cobre pra dar aquele charmezinho e ela não ficar tão seca também. Lindo. Porque quando a gente coloca o óleo de coco e o coco, e depois que vai passando o tempo, você vai ver que ela vai ficando cada vez mais durinha. Tá. Então, pra ela ficar com esse efeito molhadinho, a gente põe uma cobertura de manga. Aham. Fica meio cremoso, né? Enfeita com uma manguinha aqui e fica bem cremoso. Nossa, eu adorei. A gente pode colocar umas folhinhas de hortelã também, Carol, pra dar um verdinho junto. Olha que capricho, gente. Que legal. Gostaram, meninos? E você viu que não leva... Legal, né? Muito rápido. As duas receitas que a gente fez aqui foram bem rápidas. Não precisam de nenhuma técnica culinária especial, não. O cuscuz é usar o que a gente tem e a manga é bater a manga. Bater a manga e o coco. E aproveitar o coco. Que delícia. Enquanto você finaliza, então, pra eu experimentar, eu vou passar o contato pra você, pra Fernanda Carvalho, que é culinarista, que deu essa bela dica de como preparar o caldo caseiro, como armazenar esse caldo. Cuscuz que ficou delicioso. E essa tortinha de manga que tá uma coisa, não vai farinha, não vai açúcar, muito legal. Nada, Carol. Pra entrar em contato com ela é só acessar www.cozinhadaflor.com.br. www.cozinhadaflor.com.br Que lindinho. Olha que bonitinho. Você viu que, ó, dá a consistência de cortar. É, no fim, não desmorona, gente. Não, não desmorona nada. Muito bom. Ah, vamos fechar aqui. E olha só o que que acontece, Carol. A gente deixou o cuscuz de molho. Isso, é isso que eu ia dizer. Vamos mostrar pro pessoal de casa. Marcela acabou de me avisar. Olha como ele vai ficar hidratado. Ele inchou bem e aí a gente só solta com a ajuda de uma colher. Não precisa nem colocar gordura. Não. Eu já vi, as pessoas colocam manteiga, não precisa de manteiga. Não, não precisa. Você viu que a gente só finaliza com azeite. E tá aqui, ó, hidratadinho. Você viu? Cinco minutinhos. Pronto. Peraí, deixa eu fazer assim, pra eu pegar um pedacinho desse aqui com a manga. Quer um pedacinho com a manga? Com a manga, né, Carol? Com a manga, dorma. Vamos lá. Carica, esse é o momento. 3, 2, 1. O coco, com a manga, é um brigadeiro. Eu gostei da ideia do brigadeiro. Mas você viu que dá pra gente fazer nessa consistência de... Menina, que delícia. Ai, que coisa boa. Muito simples. E o coco, assim, é claro que o coco tem aí as calorias dele, tem uma gordura, mas é muito saudável. E é uma gordura boa, né, Carol? Boa, é muito saudável. Existe essa diferença. Hoje em dia, a gente já sabe que tem gorduras que são do bem. O óleo de coco, por exemplo, ele aumenta o colesterol bom. O óleo de coco é fantástico. Aumenta o colesterol bom, então, assim, não tem por que não usar. O próprio coco, o que a gente compra, pode comprar o light, que já tem redução aí de calorias e tal. Sim, sim. Como você falou, bater um pouquinho pra ele ficar mais fininho, dá uma consistência maravilhosa de bolo. De bolo. E não vai usar farinha. Não vai usar farinha. Refinada, que é ruim, né, a gente sabe. Pros diabéticos é péssimo. Então, dica maravilhosa de sobremesa. O cuscuz, impecável. Parabéns. Volta logo? Volto. Traga os filhos, os quatro filhos. Ai, posso mandar um beijo pra eles, Carol? Manda beijo pra todos, pode. Manda beijo pra Aruã, pra Luara, pra Maia e pro Thier, que estão lá assistindo hoje. Ai, que fofo. Daqui a pouco eles vêm me buscar. É, então na próxima que a mamãe estiver aqui, vocês também estarão. Já estão convidados. Eu quero a turma toda aqui fazer uma bagunça, hein? Adoro bagunça. Que bom, Carol. Eu vou tirar duas semaninhas de férias, mas logo mais eu volto e a gente se encontra de novo. Tá bom, querida. Obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Até a próxima. Parabéns. Até. Seu trabalho é muito legal. Até a próxima.